Gente, eu tô com a influência mais famosa do Paraguai do meu lado, ela tá nos outdoor rolando. A gente tem muita dica bacana nesse vídeo, Ana, pra gente trazer. A gente tá no setor novinho. Onde que a gente tá? Conta pra galera. É assim mesmo. Oi, pessoal, tudo bem? A gente tá aqui no novo prédio da Mobilizone. Nós temos aqui rolando um setor de atacado, tem uma caixa com um setor de entrega pra pote também, muito legal aqui, pra fazer as compras mais fáceis, mais rápidas. No vídeo de hoje, se liga que a gente vai explicar pra você como é que você vai pegar o seu iPhone usado e ele vai virar moeda de troca aqui no Paraguai. Você vai poder entregar, pegar outro iPhone, você pode pegar uma TV, se você quiser pegar um PS5. Ficou curioso? Depois da vinheta eu conto tudo pra vocês. Fala, pessoal, eu sou o Luciano, essa é a Ana. Olá! Mas agora o que a gente vai explicar pra você é o seguinte. Aqui na Mobilizone, ela tem um sistema, que eu vou deixar a Ana explicar, que você pode pegar o seu iPhone usado e trazer aqui na Mobilizone, não nesse local lindo, maravilhoso, que a gente tá aqui, esse setor de atacado, mas lá na loja física que fica no GBAI. Lá na Galeria GBAI. Então explica pro pessoal como é que é o nome dessa invenção que a Mobilizone fez e o que o pessoal de casa do Brasil, aqui do Paraguai, da Argentina, pode fazer com o seu iPhone usado. Então vamos lá, é isso aí, pessoal. Lá na Galeria GBAI, onde a gente tem a nossa loja, a gente tem o nosso setor de assistência, nós temos um novo programa que chama iMoney, que significa que você pode trocar o seu iPhone usado, velho, que você tiver, por qualquer outro produto da loja. Isso é incrível. Então você vai lá na nossa assistência, entrega o seu iPhone e eles vão fazer uma avaliação lá, vão botar na categoria A, B, C, D, dependendo do estado dele, vão colocar um preço bem bacana lá como parte do pagamento e você pode tirar qualquer outra coisa. Se você quiser uma televisão, Playstation 5, outro iPhone, outro celular, qualquer coisa que você quiser, a troca do seu iPhone. Qualquer coisa que esteja disponível lá na MobileZone, que esteja à venda, você pode, ah, eu fui para comprar um Samsung, mas eu mudei de ideia porque eu adorei o Xiaomi ou eu adorei o iPhone, não importa. Gente, além disso, a gente tem muitas novidades para vocês. Nesse setor de atacado, o pessoal que mora aqui no Paraguai vai ter uma novidade que é um serviço, é tipo um drive-door. Sim, é isso aí, é o nosso carry-out, a gente chama de carry-out. Você faz a sua compra pela página ou você compra direto com as vendedoras, só passa aqui na frente com o seu carro, dá o seu nome, pode até pagar aqui no lugar ou paga com o seu cartão de crédito. Passa aqui na frente com o seu carro e já recebe a sua mercaderia, seu produto e já vai embora. Sem fila, sem problema, sem nada. Nessa primeira etapa, pessoal, esse serviço vai estar mais voltado para os Paraguaios, mas eu tenho certeza que em breve também vai estar disponível para você brasileiro que está assistindo o vídeo. Além disso, a gente tem uma série de promoções que a gente tem que mostrar para a galera agora. Sim, com certeza. Promoções de final de ano, quem vai mostrar vai ser a Ana, então eu vou deixar lá mostrando para vocês. Pessoal, eu já estou aqui na loja e eu vou começar falando para vocês sobre este vinho espumante francês que vocês não podem deixar de comprar para as festas de fim de ano, para fazer aquele brinde do Natal, do Ano Novo. Esse aqui é perfeito e ele está por apenas 9 dólares nesta promoção de Natal. Gente, vários modelos diferentes de capinha originais da Samsung, tá, pessoal? Também vão entrar nesta promoção de Natal por apenas 5 dólares para vários modelos diferentes de celular e também tem de couro, de silicona transparente. Vocês podem vir escolher a favorita de vocês. E estas correias aqui para o smartwatch da Samsung servem para o Active 1 ou para o Active 2 também vão estar por apenas 20 dólares. Tem outras cores disponíveis aqui. O Note 20, um dos novos lançamentos da Samsung este ano, também entra na nossa promoção de Natal com várias cores diferentes aqui para mostrar para vocês branco, preto e o bronze por apenas 750 dólares. Muito legal também que toda esta semana a gente tem esta roda surpresa aqui que os clientes com cada compra podem vir girar e ganhar vários kits surpresa com presentes, com acessórios ou até kits de Natal com panetone e várias outras coisinhas. Então vem visitar a gente e ganhar o seu kit surpresa. Na área da beleza também tem vários produtos chapinha a partir de 19 dólares secador de cabelo a partir de 11 dólares vocês vão encontrar. Além de vários outros eletrodomésticos muito baratos aqui nessas promoções de Natal. Por exemplo, liquidificador a partir de 19 dólares vocês já vão conseguir. Tem pipoqueira, tem espremidor para fazer suco a partir de 16 dólares. Então não deixem de vir visitar a gente aqui no nosso segundo andar no setor de eletrodomésticos. Galera, o setor de informática vai entrar também sim nessa promoção de Natal e todos os acessórios como teclado, fones de ouvido, webcam, mouse tudo isso entra a um preço bem acessível nessa semana de Natal. Além dos notebooks, computadores tem até PC aqui e algumas placas de vídeo para você poder montar o seu próprio. Além de algumas mochilas e malas de proteção para você poder levar o seu equipamento de informática para qualquer lugar com segurança. E a gente não podia deixar de falar de games, né? Vamos ter acessórios para a Nintendo Switch a partir de 9 dólares desde capinhas protetoras, fones de ouvidos, controles de diferentes modelos e desenhos tudo para vocês equiparem aí a sua sala de jogos. Para a galera que pergunta muito vai entrar sim vários outros games especialmente de Play 4 na promoção e eu convido vocês para vir aqui na loja jogar o Playstation e experimentar o jogo de vocês um controle, de repente um acessório diferente que vocês estão querendo. Pessoal, essas são só algumas das promoções alguns dos produtos que entram nessa nossa semana de Natal aqui na Mobile Zone. Nós esperamos vocês aqui no terceiro andar na Galeria Jebai e vamos estar abertos até o dia 24 ao meio-dia, tá bom? Caramba, Ana, tem muita coisa legal aí. Você viu? Incrível! Realmente os preços estão super especiais esse ano. Gente, para você ficar ligado em tudo que está rolando na Móvel eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as redes sociais. Vou deixar o site que está aqui embaixo. Por quê? Porque assim você não perde nenhuma promoção. Ah, vou deixar também os links dos grupos para quem quer fazer compras aqui na região de Cidade do Leste tem um grupo aqui tanto no Facebook quanto no Telegram você participa. E o meu guia que aí você me ajuda você compra ele R$29,00 baratinho que aí você ajuda o canal e aí você não vai ter furada nenhuma porque tem um mapa o guia está sensacional eu estou reformulando eu estou reformulando ele para o ano de 2021 e não deixa de seguir o Instagram não porque ela está sempre lá trazendo dicas incríveis para você. É isso aí. Só reforçando pessoal não dá mole você está com seu iPhone parado aí na sua casa não sabe o que fazer quer usar ele nessas promoções que você acabou de assistir no vídeo é só você trazer que ele vai ser avaliado. É isso aí. É isso, né? Muito obrigada pessoal um beijo e até a próxima. Fica com Deus tchau, tchau, tchau.